O presidente da Petrobras defendeu alternativas à atual política de preços da empresa, que leva em conta o preço internacional do barril de petróleo. O anúncio foi feito durante a apresentação do balanço da companhia no ano passado. Na primeira conversa com jornalistas desde que assumiu a presidência da Petrobras, Jean-Paul Pratios afirmou que a empresa vai usar mais de uma referência na definição dos preços praticados no mercado de combustíveis. Eu não vou descumprir regra, mas o PPI é uma abstração, é uma referência. A gente pode usar essa, com outra, com outra. A gente pode usar três, quatro referências, dependendo da conveniência. O que é importante? O que me pagam para fazer? Defender a empresa, capturar mais mercado, capturar mais clientes, ser a melhor opção do cliente que quer comprar o meu produto. O PPI, preço de paridade internacional, foi implementado durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Essa política toma como base os custos totais de importação para calcular o preço dos combustíveis. Como consequência desse modelo, o preço do combustível é afetado quando há desvalorização do real em relação ao dólar e quando há mudanças no preço internacional do barril de petróleo. Segundo o presidente da Petrobras, a empresa vai buscar o melhor preço para se posicionar no mercado interno. O PPI vai estar em vigor no Brasil? Vai. Para quem? Para o importador. E para quem quiser importar. Ele vai ser o preço do importador ou a pessoa que estiver importando. Paciência. Agora, quem quiser comprar de mim e eu tiver para oferecer uma condição melhor, eu vou oferecer, eu não vou perder esse cliente. Vou vermelho.